Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? E pra você que não me conhece, meu nome é Maicon Henrique e seja bem-vindo ao meu canal Tô aqui com uma bis, isso aqui é uma bis 100 e aqui eu quero dar uma dica pra vocês de como colocar pressão nesse amortecedor aqui Lembrando que essa moto aqui, ela não tem regulagem A Titan 150 tem regulagem A Fan 160, Titan 160 tem regulagem Tem como você regular aqui com o alicate de pressão Mas essa moto bis aqui não tem E aqui eu descobri uma forma de colocar mais uma pressão aqui nessa mola Vai ser um vídeo muito simples, rápido e objetivo Então se você gostou, se inscreve, deixa o like e vamos ao vídeo Aí galera, voltando aqui ao vídeo Tá aqui o amortecedor da bis, tá aí E aqui, como vocês estão vendo aí, não tem regulagem A única regulagem que tem aqui é essa aqui, é a única E aqui no outro também, no outro lado, é a mesma regulagem Não tem regulagem E aqui a forma é essa, ó Pra ficar fácil pra vocês Vocês podem colocar aqui o alicate de pressão, ó Vai ficar, ó, daqui pra cá Prende o alicate de pressão aqui Vai ficar mais mole Eu vou utilizar aqui as mãos, as duas mãos, ó Vamos levantar Vou puxar a mola aqui, ó Vou grudar a mão aqui Vou levantar a mola E vou rodar aqui a trava, ó Pronto, consegui Dessa forma E lembrando aí que essa trava aqui, ela não vai rodar Do jeito que tá aqui Se você deixar aí, vai ficar dessa forma Não vai rodar Vou mostrar pra vocês aqui a pressão que dá, ó Olha a pressão Vou soltar, ó Muita pressão Aí você faz do outro lado também Pra não ficar desigual Muito fácil, ó Consigo com a mão Aí, ó Muito fácil Prontinho E se você não conseguir com a mão Coloca o alicate de pressão Fica mais fácil Então a dica é essa Espero estar ajudando vocês Se inscreve no canal Deixa aquele like Um abraço do Michael Eu fico por aqui E até a próxima